Parabéns pra você, nossa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nossa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Gente, hoje é o aniversário da Flavinha, nós viemos aqui no Parque Apático, que tem perto da nossa casa. É a Flávia? É. É legal aqui? É. Legal, né? Você até ficou gravado, você não conseguiu ir com o papai num brinquedo, né? Você queria ir? Você ia ter coragem de ir naquele? Sim, eu ia ter coragem. Ah, o John tu foi naquele lá, o funil, esse roxo com azul aí. O que você achou? Gosto que eu afoguei. É escuro dentro, né? Não, o cara não falou que tinha uns 3 metros de fundo na piscina, onde é que tu cai? Sério? Não, nem cheguei no fundo. É. Essa piscina é de ondas, olha só, ela caiu no fundo ainda. Tá fundão aí, né? Ela caiu no fundo? Ela caiu no fundo, viu? Ela caiu no fundo? Uuuu!